Educação, Música e Informação Grupo Enquest da UERGS Bate-papo de qualidade Série Aprendizagem Musical Olá, ouvintes! Está começando mais um Grupo Enquest, o programa de podcast do Grupo de Pesquisa Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, registrado no CNPq e vinculado à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e é coordenado pela professora doutora Cristina Rolim Woffenbittel. O tema desta edição do Grupo Enquest é Aprendizagem Musical, e a cada programa conversaremos com um convidado especial sobre essa temática. Eu sou o Simval Júnior, mestrando do programa de mestrado em Educação da UERGS, E hoje teremos mais uma convidada incrível, que tem realizado a sua pesquisa na temática da teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon, e vai compartilhar conosco esse importante tema, que ainda é pouco conhecido aqui no Brasil, mas que estamos nessa tarefa de compartilhar com o maior número de professores e pesquisadores sobre a Music Learning Theory. Música Então, hoje a nossa conversa é com a Jéssica Fritzen. Ela é licenciada em Música pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, especialista em Educação Musical pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e mestra em Música pela Universidade de Brasília, a UNB. É idealizadora do projeto de educação musical Sopa de Notinhas, Música para Bebês e Crianças. Trabalha há mais de 10 anos como educadora musical em escolas de educação básica e escolas de música, atuando especialmente no contexto da musicalização para a primeira infância e no canto coral infantil. É certificada em Introductions in Music Learning Theory and Early Childhood Music pelo Gordon Institute for Music Learning, o GUMIL. Tem experiência na área de artes com ênfase em música, atuando principalmente nos seguintes temas musicalização para bebês, musicalização infantil, educação musical, desenvolvimento musical e aprendizagem musical. Seja muito bem-vinda ao Grupo Encast Jéssica. Olá, queridos ouvintes, é uma grande alegria estar aqui podendo falar de uma coisa que é tão instigante, que é sobre aprendizagem musical. Quero agradecer muito pelo convite ao Simbal e à professora Cristina e espero poder contribuir um pouquinho aqui com vocês, falando sobre a imitação nesse processo de aprendizagem musical relacionado à teoria de aprendizagem musical do Edwin Gordon. Nós que agradecemos o teu aceite para compartilhar teus conhecimentos. A tua dissertação se chama A imitação recíproca dos padrões tonais na teoria de aprendizagem musical de Edwin e Gordon. Fecha aspas. E versas sobre essa questão da imitação e como ela pode ser frutífera para o aprendizado. Eu queria começar a nossa conversa pela tua dissertação e que tu fales um pouco sobre a tua pesquisa, por favor. Bom, vamos lá então. Eu realizei a minha pesquisa de mestrado na Universidade de Brasília, sob a orientação do professor Ricardo Dourado Freire, e eu investiguei a imitação na MLT. E por que a imitação? Acho que são várias razões até pessoais minhas, de experiências minhas, que eu tive nesse processo de aprendizagem por meio da imitação. E eu percebo muito que a gente é capaz de fazer música, de cantar, de tocar, mas nem sempre a gente compreende o que a gente está cantando, o que a gente está fazendo musicalmente. E o Edwin Gordon, ele traz essa questão da audiação, que é justamente esse pensamento musical, essa compreensão musical. E dentro da audiação preparatória também, ele traz que as crianças passam por três tipos de aprendizagem, aculturação, imitação e assimilação. Ou seja, a imitação não para ali, a aprendizagem não para ali, ela tem outros processos após a imitação. Então, isso me impulsionou muito a investigar essa questão da imitação ser limitadora ou potencializadora de aprendizagem musical. E dessa forma, então, eu acabei investigando crianças de dois anos, de uma turminha de musicalização de uma escola de música de Brasília, que trabalha justamente com a MLT. E o meu objetivo foi justamente compreender como que ocorre a imitação dos padrões tonais, dessas crianças, né? Bem como também de caracterizar esses processos de imitação dos padrões tonais, de identificar as diferentes etapas do processo de aprendizagem musical, e também de compreender a função da imitação na aprendizagem musical. E dessa forma, eu acabei focando bastante na parte da imitação e na parte dos padrões tonais, que eu acho que é importante também eu abrir um parênteses aqui para explicar também o que são esses padrões tonais, né? Porque eu observava que as crianças, elas cantavam de uma forma tão fluida, de uma forma afinada, elas improvisavam e criavam de uma forma que não era imitativa, era uma forma muito delas, né? E isso me instigava a entender como que elas estão fazendo isso, né? Tão pequenas e sem fazer de uma forma imitativa, né? Elas passaram por esse processo de imitação, mas elas já estão tendo muita propriedade sobre esses padrões tonais, sobre essa questão musical, melódica, né? Então, por isso que eu quis investigar especificamente os padrões tonais. E abrindo esse parênteses para explicar, então, né, essa questão dos padrões tonais, na MLT, o Gordon, ele explica que, de uma forma muito geral, claro, que as crianças aprendem música assim como elas aprendem a falar, né? Ou seja, elas nascem dentro de um contexto cultural, onde tem um vocabulário, onde tem uma língua, tem sotaques, tem entonações, né? E ela vai ouvindo todo esse vocabulário que ela vai recebendo. E aí, ao longo do tempo, ela começa a imitar algumas sílabas, algumas palavras, né? E começa a criar alguns significados para essas palavras. Ou seja, ela não fala logo direto uma frase, né? Ela fala algumas pequenas palavras. Até, depois, ela começar, então, a juntar essas palavras e formar frases e se comunicar, né? De forma intencional e de forma consciente. E o mesmo acontece na música, né? Desde a gestação, né? A criança já está ouvindo muitas coisas, ela já está ouvindo muita música, ela nasce dentro de um contexto cultural e musical. E é por isso que é importante, né? Que a criança, ela ouça uma grande variedade musical, né? Que nesse primeiro momento, a gente possa oferecer uma grande variedade para ela. E primeiro, ela passa por esse processo de ouvir, né? E depois, ela vai começar a imitar. Mas ela também não vai começar a imitar logo uma música inteira. Ela vai imitar pequenos padrões, né? Que é o que o Gordon chama, então, dos padrões tonais, nesse lugar mais melódico e harmônico. E os padrões rítmicos, né? Que está envolvido com essa questão rítmica. E ela talvez não vai imitar logo de cara, ela vai conseguir imitar igual, mas ela vai estar buscando imitar, passando desse babucinho musical para essa voz mais de canto, de entonação, né? E ela vai começar a imitar e criar significados para esses padrões tonais, fazendo suas próprias descobertas desses padrões tonais. E depois que ela conseguir já imitar, ela vai começar a entrar no processo também de improvisação desses padrões tonais, que seria, nesse caso, de também poder juntar esses padrões numa frase musical, né? Assim como a gente tem a nossa frase do vocabulário, a gente também tem nossas frases musicais. Então, ela já é capaz de também poder improvisar e construir suas próprias frases musicais com consciência e com intencionalidade. E, além disso, então, o Gordon também explica que o nosso cérebro, né? Ele aprende por meio de padrões, né? Então, por isso que ele traz essa característica da teoria, que são os padrões tonais e os padrões rítmicos, né? Que, ao longo desse processo, as crianças vão se apropriando desses padrões, adquirindo o vocabulário musical até chegar nesse processo, então, de improvisação, de criação, de formação dessas frases musicais. Bom, então, nessa pesquisa, a gente investigou uma turma de musicalização de crianças de dois anos e a gente identificou um diálogo musical muito presente, né? Nesse processo de imitação dos padrões tonais, né? E dentro da teoria do Gordon, a gente identificou esse diálogo como uma imitação recíproca, né? Porque, segundo o Gordon, na audiação preparatória do tipo imitação, as crianças, elas aprendem principalmente como resultado da imitação recíproca que ocorre quando os adultos as imitam e elas imitam os adultos, né? Ou seja, o adulto dá espaço para a criança poder se expressar e esse adulto vai de encontro, né? Com os processos de aprendizagem musical das crianças dentro desses padrões tonais que ela está cantando, né? E isso diz muito sobre essa questão do nosso questionamento, né? da imitação ser limitadora ou potencializadora de aprendizagem musical, né? Porque quando o educador musical ele vai de encontro à criança, ele ouve os processos de aprendizagem musical, ele consegue guiar a criança e a criança não fica só naquele processo imitativo mecânico, né? Mas a criança é capaz de fazer as suas próprias descobertas, ou seja, as suas próprias comparações, ele começa a comparar os padrões tonais, ele começa a fazer discriminações desses sons que ela está ouvindo e fazendo suas próprias descobertas para que ela depois possa entrar nessa fase da assimilação, da improvisação e da criação dos padrões tonais. E dentro disso a gente identificou que a função da imitação é justamente permitir uma organização e a discriminação dos padrões tonais e rítmicos também, né? Por meio da interação musical recíproca. Isso abre margem para potencializar a anel de ação preparatória da criança. E, bom, eu tentei trazer um pouquinho do resumo da dissertação, né? Tem muitas outras coisas também que eu adoraria poder compartilhar, mas achei que foi importante trazer pelo menos essa parte inicial, assim, do que é imitação recíproca e como que ela pode ser potencializadora, né? De aprendizagem musical das crianças. E espero que, se vocês tiverem mais curiosidade, é claro, podem estar lendo a dissertação. E a gente pode estar conversando um pouquinho mais sobre a imitação recíproca aqui com o Simval. Legal! Muito interessante isso que tu disseste. Sobre a imitação, eu percebi uma diferença entre a repetição exaustiva e a imitação musical inicial. Poderia dar exemplos musicais que ilustrem bem essa questão e as consequências negativas desse tipo de abordagem? Bom, em primeiro lugar, é importante deixar claro que a imitação, ela faz parte, sim, do processo de aprendizagem musical. Agora, o que vai fazer diferença, acredito eu, é a forma como nós, professores, iremos conduzir essa imitação, né? Tornando ela limitadora ou potencializadora de aprendizagem musical. Outra questão é a gente compreender a imitação dentro desse contexto histórico, né? Da educação musical, né? A educação musical, a música, né? Dentro da sala de aula, especialmente na educação infantil, ela ainda era tida como uma ferramenta, né? Para ensinar letras, para ensinar números, para formar filas, né? Então, tinha um olhar, assim, muito de comando também, né? De utilização ou mesmo de apresentações onde as crianças tinham que imitar os professores, né? Fazer os gestos. Mas o que significa esse gesto, né? O que musicalmente essa criança está compreendendo, né? Então, não se tinha muito esse olhar da compreensão musical, né? E eu falo da minha trajetória, né? Eu entrei no coral, que foi muito importante, o coral infantil que eu participava quando criança e que foi muito importante para a minha trajetória, mas que para mim ilustra muito isso, né? Porque eu cantava, gente, cantava afinado, cantava certinho, bonitinho, mas eu não compreendia musicalmente. Se me perguntassem se a melodia estava subindo ou descendo, eu não saberia responder, porque nunca me foi instigado esse tipo de coisa, né? Eu apenas reproduzia o que que... as músicas que a gente cantava, né? Então, não se tinha esse olhar da compreensão musical do que a gente estava cantando. Então, dito isso, eu acho que é importante a gente, então, entender esse papel da gente enquanto professor, né? Porque se a gente for ter esse olhar mais unidirecional, né? Onde eu apenas pergunto e os alunos respondem, né? Eu vou estar me utilizando de uma imitação talvez mais reprodutiva, mais mecânica, né? Onde a criança talvez vai conseguir responder, né? Mas talvez não vá conseguir compreender musicalmente o que ela está fazendo, né? Embora, sim, seja parte de um processo, né? Mas a gente tem que cuidar muito para não ser aquele professor autoritário, né? A gente, às vezes, quer fazer com que a nossa aula seja super dinâmica, super fluida e a gente vai fazendo, vai fazendo, mas, às vezes, a gente não dá o espaço para a criança também poder se expressar, né? Então, geralmente, tem esse olhar também de eu vou perguntar e aí a criança tem que responder igual a mim, né? E a gente sabe que quando a gente está aprendendo alguma coisa nem sempre a gente já vai conseguir fazer igual, né? Então, às vezes, tem até essa questão do certo de responder o certo, né? Mas o que é o certo, né? Às vezes, a gente poder ouvir a criança, o certo para a criança é dentro daquele processo que ela está, né? Ela está tentando buscar fazer igual, mas ela está num processo ainda de aprendizagem, né? E, às vezes, a gente diz não, não é assim que tem que ser tem que fazer que nem eu estou fazendo, né? E aí eu identifiquei na minha na minha dissertação esse olhar mais bidirecional, né? Porque se eu apenas digo faça igual a mim e não ouço o processo dessa criança ela apenas vai buscar tentar repetir o que eu estou falando, né? Fazendo musicalmente, né? Até mesmo Paulo Freire fala um pouco sobre isso, né? Na educação bancária, né? Que é esse olhar do professor em que ele deposita e a criança imita mas ela não necessariamente compreende o porquê das coisas Então, tem esse olhar unidirecional, né? Que a imitação ela pode ser limitadora nesse sentido, né? No sentido em que a criança ela pode ser capaz de fazer igual, né? De conseguir fazer mas não necessariamente ela compreende o que ela está fazendo musicalmente E na dissertação de mestrado eu identifiquei a imitação recíproca, né? Que dentro da teoria do Gordon ele fala que a imitação recíproca é quando o professor ele imita o que a criança cantou ou seja ele tem um outro olhar, né? Ele tem um olhar primeiramente de escuta dessa criança e que ele imita o que a criança está fazendo ou seja ele vai de encontro ao processo de aprendizagem musical dessa criança Vou dar um exemplo dentro do canto, né? Por exemplo às vezes a gente pede pra criança cantar e a criança cantou um e tudo bem ela está dentro desse processo e geralmente o que a gente fica é não, você tem que cantar assim e ela está lá naquele o que o Gordon orienta é que a gente seja recíproco faça uma imitação recíproca ou seja a gente imite esse vai de encontro com essa criança porque é isso que ela está conseguindo fazer neste momento e vai caminhando melodicamente pra onde a gente quer que essa criança cante, né? e assim a criança vai poder a gente vai conseguir organizar musicalmente a gente vai poder conseguir se sincronizar tonalmente e a criança vai fazendo as suas próprias descobertas o professor não precisa ficar dizendo não, você está cantando errado o professor vai de encontro com essa criança e ele vai construindo juntamente com ela, né? Eu também entendo que essa questão dentro da da sala de aula com mais crianças às vezes seja mais complicado, né? Mas eu acredito muito que a gente possa dar mais esse espaço que o Gordon fala que é esse momento do silêncio que a gente às vezes parece que é o silêncio ensurdecedor pra nós mesmos professores, né? De dar esse espaço de expressão das crianças não necessariamente elas vão responder logo mas elas vão poder entender que elas têm esse espaço de expressão além de ser um espaço que as crianças vão poder já ouvir internamente e processar internamente o que a gente está cantando vai ser um espaço de expressão e é muito bacana porque esse espaço também não tem essa coisa de tem que responder a si certo mas cada um responder dentro do seu processo e acaba também criando um espaço de segurança um espaço seguro onde os colegas também vão se ajudando entre si então nesse sentido a forma como a gente vai conduzir e orientar a nossa aula é que pode tornar essa imitação potencializadora ou limitadora porque não adianta a gente só ficar pedindo que a criança faça igual e a gente não ouça esse processo da criança e ela não consiga compreender o que ela está fazendo ela consegue até imitar mas não compreender musicalmente quando a gente busca esse olhar mais bidirecional esse olhar da imitação recíproca a criança vai fazendo suas próprias descobertas musicais e compreendendo o que ela está fazendo juntamente claro com a orientação do professor muito bom essa observação sobre a imitação por esse ponto de vista é bem importante no nosso outro programa do grupo em cast onde eu conversei com a professora Juliana Vilauba ela usou um exemplo como o papagaio que imita as palavras que ensinamos mas essas palavras não fazem sentido nenhum para ele pois falta o pensar deixa eu levantar outra questão tu indicas que a imitação é uma etapa inicial preparatória para a audiação em que momento e de que forma o professor deve introduzir elementos além da imitação para promover esse desenvolvimento bom tem vários estudos que indicam que a imitação ela faz parte do processo de aprendizagem musical de qualquer ser humano mas também falando dos bebezinhos desse processo da primeira infância a imitação ela faz parte desse processo de aprendizagem e o Gordon ele fala que na audiação preparatória as crianças elas passam por três tipos de aprendizagem a culturação imitação e assimilação ou seja a aprendizagem musical ela não cessa na imitação ela dá continuidade e o Gordon ele busca que a criança ela possa audiar musicalmente ou seja que ela possa compreender mentalmente a música que está soando que ele compreenda de fato musicalmente então acredito que para falar responder essa questão acho que é importante a gente entender então que a imitação ela continua ela tem uma continuidade nessa busca também da audiação e muitas vezes a audiação e a imitação elas são confundidas porque elas são parecidas é uma forma de expressão musical mas elas são diferentes porque como eu falei anteriormente eu posso conseguir cantar por meio da imitação eu posso conseguir cantar uma melodia de forma afinada e tudo mais mas isso não quer dizer que eu compreenda musicalmente o que está acontecendo nessa melodia nessa harmonia nesse caminho harmônico rítmico e melódico por exemplo já na audiação eu compreendo eu sou capaz obviamente de cantar de forma afinada mas eu também consigo compreender o caminho melódico quando que vai resolver quando que está indo talvez para um quinto grau quando que está indo para o primeiro grau consigo compreender esse ritmo eu tenho uma compreensão musical então é importante que a gente entenda essa diferença entre a audiação e imitação embora elas sejam diferentes a audiação ela depende da imitação ou seja a imitação ela é a base também da audiação por quê? porque por meio da imitação que a gente vai se apropriar dos padrões tonais e rítmicos que o Gordon propõe na sua teoria de aprendizagem então quando eu consigo já cantar os padrões tonais os padrões rítmicos eu vou conseguir depois fazer algumas assimilações e eu vou conseguir juntar então esses padrões tonais por exemplo do pam pam é um padrão tonal um pam pam é outro padrão tonal agora se eu juntar eu acabo fazendo uma pequena melodia pam 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 então a criança vai conseguindo assimilar e construir as suas próprias melodias e os seus próprios ritmos por meio dessa apropriação da imitação e falando novamente do que eu tinha falado anteriormente na pergunta anterior nessa questão da imitação ser limitadora ou potencializadora porque se a gente traz justamente esse olhar recíproco naturalmente a criança vai dialogando melodicamente ritmicamente com o professor vai fazendo uma organização musical e ela mesmo daqui a pouco vai estar improvisando quando ela se apropria desses padrões ela vai estar improvisando e criando padrões juntamente com o professor então eu acredito muito que por meio da imitação recíproca ela vai passar por esses próximos passos que seria essa parte da assimilação da criação e da improvisação musical porque ela vai estar começando a audiar e compreender musicalmente o que ela está cantando e fazendo ritmicamente é eu percebo que a criança acaba por criar um repertório de melodias ritmos modos e toda essa riqueza musical isso eu considero incrível na abordagem uma outra questão que eu queria te perguntar é como tu avalias a aplicação do processo sequencial de Gordon na prática pedagógica musical atual quais os principais desafios e potencialidades que tu identificas bom acredito que essa é uma pergunta complexa para se responder falando especialmente no contexto brasileiro dentro da educação musical brasileira porque o Music Learning Theory ainda é muito recente aqui no Brasil então acredito que a gente ainda precisa de muitos estudos para a gente poder compreender como é que funciona esse processo dessa teoria aqui no Brasil né eu particularmente acredito muito na teoria porque eu quis investigar sobre Music Learning Theory justamente por observar crianças tão pequenas né cantando padrões tonais e improvisando em cima deles é cantando de uma forma tão fluida e afinada né e eu ficava como que é possível que essas crianças são capazes de já ter um desenvolvimento uma desenvoltura tão grande né tão pequenas e eu vi que não era uma questão só de uma imitação por si só né aquela imitação que eu estava falando anteriormente né de só repetir mas eu vi que elas se apropriavam desses padrões tonais e eu ficava instigada de compreender isso e estudando a teoria eu vejo que é realmente essa essa imersão musical mesmo que a teoria do Gordon ela traz né e acredito que ela também traça traga desculpa esse olhar no espaço também de expressão é seguro né que não tem essa o Gordon ele não traz essa questão do erro né como algo pejorativo né que a gente muitas vezes tem medo de se expressar por medo de errar né e ele traz justamente que não que quando a gente erra digo entre aspas né é onde a gente está dentro do nosso processo e a gente compreender onde que qual é o caminho que eu posso fazer pra poder compreender aquilo né talvez eu estou tendo dificuldade naquela questão mas não quer dizer que eu não seja capaz de fazer eu estou dentro de um processo de aprendizagem né e por meio dessa teoria também as crianças elas fazem suas próprias descobertas musicais né também tem esse protagonismo do seu próprio desenvolvimento musical e a teoria traz justamente esse olhar da audiação que é esse olhar da compreensão musical né não é de simplesmente fazer música mas não compreender né porque geralmente a gente acaba dependendo de uma partitura ou a gente depende do outro pra fazer música né e o Gordon ele quer buscar justamente que a gente se desenvolva desenvolva a nossa audiação pra que a gente seja capaz de fazer música por conta própria e eu acredito então que essas sejam as potencialidades né dessa dessa teoria agora falando de alguns desafios né aqui no Brasil especialmente falando né como eu falei anteriormente acho que é uma teoria que é recente aqui no Brasil e tá começando a se ter mais pesquisas né e se expandindo mais essa teoria mas eu vejo também a importância da formação do professor além de de tudo isso que a gente já falou né de compreender o processo de aprendizagem o desenvolvimento musical da criança de estudar a fundo né teorias do desenvolvimento musical ter essa formação do professor e esse domínio também que o Gordon traz dos compassos irregulares os modos gregos né que eu falo pelo menos da minha prática né que claro a gente estuda sobre compassos irregulares a gente estuda sobre modos gregos mas eu particularmente não vivenciava de fato né eu não tinha um domínio assim né então eu tive que me apropriar e estudar muito também sobre compassos irregulares e modos né e eu ainda acredito que estou ainda em processo de aprendizagem também da minha própria apropriação desse contexto né mas então eu acho que isso é um não que seja um desafio mas que é uma coisa que a gente não tem tanto né na nossa embora na nossa cultura temos muitas músicas em modos a gente às vezes não se apropria tanto então eu acho que é um olhar que a gente pode inclusive estar trazendo buscando trazer daqui a pouco na licenciatura em música também né de se apropriar mais também de vivenciar mais esses compassos irregulares os modos gregos para que a gente também esteja mais preparado também para poder se utilizar disso nas aulas né outro desafio que eu aponto é essa questão que o Gordon fala justamente do silêncio da gente poder ouvir as nossas crianças né e a gente tem vários contextos de sala de aula né a gente tem as aulas de musicalização onde a gente tem os pais juntos né mas a gente também tem o contexto da sala de aula da educação básica onde às vezes a gente tem muitas crianças e a gente às vezes quer poder ouvir as crianças mas nem sempre isso é possível né embora a gente tente eu acho que tem essa questão também desses desafios né do número grande também de crianças que não é só por causa da teoria mas é um desafio que a gente enfrenta enquanto professor né de ter um número muito grande também de alunos e a gente às vezes não conseguir ouvir esse desenvolvimento esse processo de aprendizagem de cada criança né mas mesmo assim eu acredito que a gente possa proporcionar esse espaço de silêncio esse espaço de escuta do nosso aluno e identificar de uma forma geral quais estão sendo as dificuldades dessas crianças e tentar trazer um olhar pra isso assim né de uma forma geral às vezes a gente não vai conseguir trazer um olhar mais individual mas de uma forma geral a gente conseguir identificar essas dificuldades e poder mapear e orientar musicalmente essas crianças né e por fim eu acho que é justamente ainda a falta de conhecimento a gente acho que ainda a gente mesmo estudando a gente ainda não conhece porque a teoria ela é complexa e ela é linda mas ela ela ainda é complexa né e ela ainda não tem um acesso a todos né nem todos ainda acessarem então eu acho que é um é um processo que a gente também está fazendo né de poder dar acesso a todo mundo a todos os professores de música né a todos os educadores musicais também poderem conhecer essa teoria mas não somente os professores né eu acho que é importante também é coordenadores diretores nossos colegas unidocentes também né quando a gente está falando de 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 educação básica especialmente na educação infantil e na na nos anos iniciais né então pra gente poder também estar dialogando pra que a gente possa também estar caminhando juntos né mas é isso eu acredito que a gente ainda tem muito a caminhar né mas acredito que seja muito possível e buscando claro organizar também a teoria dentro da nossa cultura dentro da nossa prática musical também que a gente tem já difundida aqui no Brasil que legal eu fico muito empolgado de falar sobre a teoria e ver realmente isso como tu tens vivenciado na tua prática de aula os resultados na aprendizagem dos alunos tudo isso é enriquecedor já que estavas falando sobre formação de professores que orientações didáticas daria a professores iniciantes de música quanto ao uso da imitação através da teoria de aprendizagem musical em sala de aula bom em primeiro lugar eu recomendo né pra quem tem interesse de dar aulas de música se tornar professor de música eu recomendo muito a licenciatura porque a licenciatura em música é quem vai dar a base pra esses futuros professores de música essa formação inicial que faça com que a gente reflita também sobre as nossas práticas dentro da sala de aula que faça com que a gente possa olhar esse processo esse desenvolvimento musical das crianças inclusive essa foi uma das minhas motivações pra pesquisar sobre imitação porque é a gente olhar o processo de aprendizagem o desenvolvimento musical que não acontece às vezes de uma hora pra outra a gente precisa orientar da melhor forma a gente caminha juntos e constrói juntos e não ficar somente na atividade porque é uma atividade por si só claro que pode desenvolver alguma questão mas talvez ela não vá compreender ela vá apenas reproduzir e não vai compreender então é muito importante que a gente compreenda esse processo e eu acredito muito que a licenciatura ela possa dar essa base para os professores de música dito isso acredito que também seja muito importante que os professores estudem muito sobre o desenvolvimento integral da criança saibam como é o desenvolvimento da criança estudem sobre psicologia sobre neurociência e também estudem obviamente sobre como que as crianças aprendem musicalmente a gente está falando aqui da teoria de aprendizagem musical do Edwin Gordon mas existem também outras teorias como o próprio Swanwick de La Lande então é importante que a gente também estude e compreenda como que as crianças se desenvolvem de uma forma integral mas também musicalmente porque dessa forma a gente também vai entender como que a gente pode orientar essas nossas aulas de música outra questão que eu acredito que seja muito importante que às vezes a gente não fala muito é a gente compreender como que a gente aprende música porque não adianta a gente às vezes querer ser professor de música falar sobre processos de aprendizagem mas a gente não compreender como que a gente aprende música compreender como a gente aprende música faz com que a gente tenha um olhar mais humano também para as nossas crianças especialmente essa questão que eu estava falando por exemplo do erro compreender como que eu aprendo não quer dizer que da forma que eu aprendo o outro vai aprender exatamente dessa forma existem jeitos cada um tem particularidades diferentes e de respeitar isso então acho que quando a gente olha para o nosso processo a gente acaba respeitando o nosso processo a gente acaba respeitando o processo dos nossos alunos também então eu acredito que isso seja muito importante também para esse processo de professor de ser professor de compreender como que a gente aprende música acredito que isso também faz com que a gente não seja esses detentores do conhecimento porque a gente não é perfeito a gente escolheu uma área que a gente vai ficar estudando para o resto da vida a gente tem sempre coisas novas para aprender dentro da música dentro da arte como um todo e compreender isso faz com que a gente também seja mais leve e que a gente deixe esse espaço mais fluido e mais seguro também para as nossas crianças professora Jéssica quero deixar o meu muito obrigado pela tua participação no Grupo Encast e dizer como fico feliz em ver a potência do teu trabalho e a contribuição que ele tem para a divulgação a pesquisa e o estudo da teoria de aprendizagem musical aqui no Brasil uma alegria te ter aqui nessa série sobre aprendizagem musical e quero que tu deixes um recado e uma saudação final para os nossos ouvintes por favor eu quero agradecer muito pelo convite Simval quero agradecer também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui refletindo e dialogando sobre music learning theory sobre esses processos de aprendizagem musical e sobre especificamente sobre a imitação e quero fazer um agradecimento especial também ao Grupo En que o Grupo En ele fez parte também da minha trajetória enquanto educadora musical quando eu fiz a minha especialização em educação musical então é uma grande alegria poder estar trocando novamente com o Grupo En o Grupo En ele fez parte desse início da minha pesquisa também sobre imitação na época eu investiguei também sobre a imitação e os neurônios espelho então querendo ou não a minha dissertação é uma continuidade desse meu momento da minha especialização então é uma grande alegria poder estar retornando por meio desse podcast e eu fico à disposição para a gente poder trocar ainda mais refletir e dialogar sobre essa temática tão instigante tá bom? um grande abraço para vocês um beijinho e até a próxima então meus amigos chegamos ao final de mais um Grupo Encast eu Simval me despeço agradecendo a vocês pela companhia agradeço mais uma vez a professora Jéssica pelo bate-papo de alta qualidade e pelo compartilhar da sua pesquisa do seu trabalho aqui no nosso espaço eu quero lembrá-los também que esse episódio é o terceiro episódio de uma série de três programas que nós gravamos a respeito de aprendizagem musical e da teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon então você pode acompanhar os outros dois episódios aqui pelo canal do Grupo Encast também e fique à vontade para divulgar e para compartilhar esse programa nas suas redes sociais tá ok? nos acompanhe também nas nossas redes sociais a partir do site diferentes tempos e espaços você vai estar a par de todas as nossas ações e as nossas atividades um abraço e até a próxima e até a próxima